Doze Indies Brasil trazendo aqui hoje pra vocês Michael Jackson álbum duplo Dangerous Trazendo vários sucessos aí, disco duplo nacional, mas esse disco aí é imperdível Tem vários sucessos de Michael Jackson Entre eles esse aí ó, Remember the Tiny Disco em ótimo estado, o cap em ótimo estado Aqui dentro do disco tem os encartes internos dos dois discos, ok? Disponível aqui na Doze Indies Brasil pra vocês Michael Jackson Dangerous Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau